Tomem cuidado. Protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que vocês têm. E debaixo do sol. Vaidade, tudo é vaidade. Trabalhar, juntar riquezas. És um pobre escravo delas. Mais um dia debaixo do sol. Seus dias voam. Sua vida escoa. De teu suor. Pocas terrenas. Que não satisfazem. Não são eternas. Há um pão, há um pão. Que dinheiro não compra. Dinheiro não compra. Há um pão quente. Só pra pequeninos. Seu dinheiro não compra. Sua mão não ganha. Jesus é o pão, água e vinho. Vida eterna. Seu dinheiro não compra. Ele é a verdade. Que a mim me fica. A intimidade. Que está a perder. Aleluia. É chegado o reino dos céus. Aleluia. O humilde reinará. Aleluia. É chegado o reino dos céus. Aleluia. O humilde reinará. Aleluia. É chegado o reino dos céus. Aleluia. É chegado o reino dos céus. Aleluia. Aleluia. É chegado o reino dos céus. 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 Aleluia. É chegado o reino dos Aleluia, é chegando o rei dos céus Aleluia, humilde reinará Aleluia, é chegando o rei dos céus Aleluia, humilde reinará Aleluia, humilde reinará Aleluia, humilde reinará Aplausos 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 Aplausos